A notícia da violência sexual contra um adolescente foi divulgada somente nesta semana. Uma equipe do Conselho Tutelar da cidade de Seringueiras compareceu à Delegacia de Polícia Civil para registrar uma ocorrência policial de estupro de vulnerável. A vítima, uma adolescente da cidade, que somente agora teria aproveitado uma palestra sobre violência sexual para contar o que se passava dentro de sua própria casa. De acordo com informações da polícia, a equipe de dois conselheiros tutelares estava ministrando palestra em uma escola sobre o tema abuso sexual. Após o evento, uma adolescente de apenas 13 anos de idade fez menções a uma psicóloga que trabalha na área de educação do município, que estaria sofrendo estupros. Diante das insinuações, a psicóloga manteve o diálogo com a menor e a menina relatou que vem sofrendo abusos sexuais na casa de sua mãe. Conforme a garota, a mãe traz homens para manter relações sexuais com ela. A adolescente também revelou que morre de medo de engravidar. Ameaçada, a menina disse que temia contar o que se passava na casa. A Polícia Civil, juntamente com o Conselho Tutelar Municipal, vai investigar o caso.